O lulista Bruno Gagliasso deixou o ex da sua mulher constrangido com uma confissão ao vivo e veja o que aconteceu Meus amigos, prestem muita atenção nisso daqui O Bruno Gagliasso tem um programa junto com a sua companheira chamado Surubão Eles convidaram duas pessoas, a Carolina Dickman e um outro cidadão Esse cidadão já teve um relacionamento com a mulher desse daqui E esse daqui fez uma pergunta para esse cidadão muito constrangedora Deixou todos sem entender nada Se liga Se liga Eu sou casado com a Giovana porque o Dudu deu o pé na bunda da Giovana Peraí Caralho Eu tava esperando Eu tava esperando Eu tava esperando Não, não Que bagunça Não, não É sim senhor Não, é verdade É sim Dudu Não existe Eles namoraram A casa caiu, Dentinho A casa caiu Eles tão muito educadinhos Gente do céu Vamos botar Espera aí